Não Pise Cansado de ser saco de pancada pros outros bater Eu quero ser é amor na vida de alguém Quero escutar eu te amo ao invés de também Eu quero ter um pra sempre que ama Não mente e chama eu de meu bem Eu quero ser é amor na vida de alguém Quero escutar eu te amo ao invés de também Eu quero ter um pra sempre que ama Não mente e chama eu de meu bem Pra esse tipo de gente que se envolve com a gente faz a gente sofrer Porque eu tô cansado de ser saco de pancada pros outros bater Eu quero ser é amor na vida de alguém Quero escutar eu te amo ao invés de também Eu quero ter um pra sempre que ama Não mente e chama eu de meu bem Eu quero ser é amor na vida de alguém Quero escutar eu te amo ao invés de também Eu quero ter um pra sempre que ama Não mente e chama eu de meu bem Eu quero ser é amor na vida de alguém Eu quero ser é amor na vida de alguém Quero escutar eu te amo ao invés de também Eu quero ter um pra sempre que ama Não mente e chama eu de meu bem Devia ter uma placa no meu coração escrito não pise Eu quero ser é amor na vida de alguém